No último episódio, nós conseguimos fazer algo inacreditável. Ganhamos do atual nono colocado o Exter City e mantivemos a 12ª colocação. Um resultado importante para dar moral para o elenco. E individualmente, o Casmurro está brilhando. Em 16 partidas, ele marcou 12 gols, deixando ele 3 gols à frente do Evans na artilharia. E eu acredito que agora é o ponto de decolagem do nosso elenco. Será que a gente vai conseguir finalmente engatar algumas vitórias seguidas? Vamos ver. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira como jogador aqui no FIFA 21. Salve, galera! Então, eu estou em live, galera, na Twitch. Lembrando que todos esses episódios serão gravados em live, tá? E eu quero agradecer muito todo mundo que está aqui. Se você é novo no canal, aqui na descrição sempre vai ter o link da Twitch. Então, clica lá, se inscreva. A gente está quase chegando a 100 inscritos lá, tá? Mandar um salve para o André, para o Nativo, para o Rodrigão e para o Rodriguinho e para o Matheus. Todos eles estão acompanhando a live aqui. Hoje nós temos um grande desafio. Ganhamos a última partida do último episódio, mas a gente não está numa boa fase. Quando eu digo a gente, eu me refiro ao time, porque o Casmurro como jogador está jogando muita bola. Em 20 jogos foram 13 gols, 6 assistências. Absurdo, tá? Mas o que importa é o coletivo, o que importa é a gente conseguir levar esse time para a próxima divisão. Seguinte, a gente vai jogar contra o Crowley Town pela AFL League 2, brigando por posições. Vamos para cima. Seguinte, novamente em foco. Vamos para cima. Vamos representar. Vamos ganhar. Nossa, que toque cagado. Devolvi. Olha a oportunidade. Chuta a Anderson. Meu Deus, Anderson. Anderson, ele perdeu uma oportunidade incrível, velho. Wilson, não faz cagada. Devolve. Boa bola, Wilson. Eu e você, então. 1-2. 1-2, Wilson. 1-2, Wilson. Me larga, me larga. 1-2, Wilson. 1-2, Wilson. Meu Deus, eu perdi esse gol. Vamos. Que isso, molecada? Eu pensei que ia empatar. Ah, mano. Eu perdi um gol. Boa, Wilson. Gostei do moleque, mano. 1-2, Wilson. Caraca, velho. Que gol sofrido, velho. 1-2, Wilson. Ah, cadê o Wilson? Não, Wilson. Não, Wilson. Meu Deus, ele fez. Esse Wilson é craque, velho. Um gol e uma assistência. O moleque é monstro. Valeu. Não consegui fazer o meu, mas o Wilson jogou muita bola, velho. Toca pra mim. Pra eu tentar fazer o meu. Puxei. Toquei. Fiz gol. Nossa, fiz assistência. Boa, vamos. Tamo jogando bem. Ô, jogamos bem essa. Eu pensei que esse jogo aí, nos últimos 20 minutos, a gente fez 3 gols. Jogamos bem pra caramba. 3 a 0, mano. Será que o time agora vai slanchar? Ah, a gente vai enfrentar o Exeter de novo, só que dessa vez pela Emirates FA Cup. No último encontro que a gente teve com ele, a gente ganhou, hein, mano? Vamos lá. O reencontro contra o Exeter. Vamos ver se a gente consegue ganhar isso. Boa. Abriu. Vamos. 1 a 0. Vamos. Primeiro gol de hoje. Vai. Boa. Boa não. Péssimo. Eu tô torcendo pros caras? Ai, sem querer. Olha, eu não tava nem preso. 1 a 1. Os caras empataram. Eu falando boas ideias. 9 pessoas na live. Obrigado a todo mundo, mano. Se alguém puder escrever, a gente tá com... Falta 1 inscrito pra gente chegar no sim inscritos aqui no canal, na Twitch. Lembrando que a gente tem... Não! Ah, mano. Esse time é muito ruim, mano. É muito ruim. É um puta time. Lança. Meu Deus. Meu Deus, o cara não toca, velho. Ele não quer tocar. Toca pra mim, então, ó. Boa. Resolve aí vocês. Hum? Ai, tentei limpar. Não deu, não deu, não deu, não deu. Foi mal. Será que... Ah, a gente perdeu, mano. Só porque a gente tava indo muito bem, velho. Pelo menos não foi pela liga. Tem esse lado, né? Pelo menos não foi pela liga esse jogo. A gente vai jogar contra o Leighton. Quinto lugar atual da temporada, da liga. É um... Importantíssimo. Lembrando que a gente tá em... Vamos ver. Acho que a gente tá em décimo lugar. Caramba, estamos em décimo lugar. É isso. Vamos tentar entrar no top 5 aí, né? A gente tá atualmente com 24 pontos. O líder tá com 37. A gente tá 13 pontos atrás do líder. É muito difícil a gente conseguir um título. Mas se a gente conseguir entrar no top 5 primeiro, pelo menos já é alguma coisa. Mano, só queria mostrar um detalhe pra vocês que eu notei agora. Se liga. Nosso valor de mercado tá em 8,5 milhões de dólares. Dá pra ver no canto inferior da tela ali. Canto inferior direito. Tamo valendo um pouco ainda, hein, mano? Dá pra sair tranquilo daqui. Vamos lá pra mais um jogo aqui. Se eu não me engano, esse é o terceiro jogo. A gente fez um gol só em dois jogos, né? Vamos tentar melhorar isso aí. Toca pra mim. Cruza. Aí é gol. Hum, paulada. Putz, mano. Como eu não consegui fazer esse gol, mano? Vacilo, vacilo. Vamos. Que bola. Limpei, chutei. Ah, faltou força. É que ele é destro, né, mano? Chutei de canhota, mas foi bom. Fim do jogo. Infelizmente, a gente perdeu duas oportunidades que foram essenciais. Que podiam ter trazido a nossa vitória. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Casmu falhar, tá ligado? Então, agora a gente vai jogar contra o quinto lugar de novo. Caramba. E a gente caiu pra décima primeira posição. Mais uma vez contra o quinto lugar. A gente empatou da última vez. E agora vamos jogar de novo, mano. Vamos lá. Jogo importante aqui. De novo contra o quinto colocado. Da última vez a gente empatou. Agora a gente tem que ganhar. Boa. Sete espectadores. Obrigado a todo mundo que tá aí, mano. Chegamos a cem seguidores. Cem seguidores. Valeu, mano. Chegamos a cem seguidores na Twitch. Por favor, se você é do YouTube aí. Porque esse vídeo vai virar... Essa live vai virar vídeo. Se inscreve lá na Twitch. Já somos cem lá, velho. Aí sim, molecada. Toca. Ó. Vai. Cem seguidores na Twitch e um gol. É isso, mano. Tá dando tudo certo. É isso, molecada. É em homenagem a vocês, seguidores. Comemorativo. Vambora. Que time, hein, mano. Que time. Que visão. Que gol. Vamos. Um gol e uma assistência. Eu esperei o cara passar só pra fazer o gol. Vamos. Boa. Vem, 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 vem. Sozinho. Nossa, eu tenho que pedir a bola pra você fazer o óbvio. Toca. Nossa. Eu já tava com a morena do gol. Já deu, Juiz. Já deu. Já deu. Pronto. Isso. 2x0 foi excelente. Jogamos muito bem. E conseguimos conquistar. Eu aposto que... Espero que a gente consiga subir algumas posições aí. A gente subiu pra oitava colocação. A melhor colocação, a mais alta que a gente já alcançou. Estamos ali perto do G7. Que, se eu não me engano, desses G7 são os sete que sobem, tá? Então, uma posição, dois pontos fora da zona de classificação. E dez pontos atrás do líder. A gente já chegou a ficar treze. Então, estamos melhorando aos poucos. Já na parte de gols, a gente tá com quinze gols em vinte e quatro partidas. Estamos jogando bem. E, mano, no próximo episódio a gente vai enfrentar o líder, velho. O líder. O líder, mano. Mas, por hoje, é só. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Até porque a gente jogou quatro partidas. Já tá bom. E no próximo episódio vai ser emocionante. Porque a gente vai jogar contra o líder do campeonato. Então, é isso. Se você gostou, por favor, deixe o like e se inscreva. Lembrando que a gente tá gravando todos esses episódios em live. Mandar um salve pra galera que tá em live. Manda um... Digita um aí pra eu saber quem tá na live. Ó, por enquanto tem o Davi Gamer, o André, o Rodriguinho, o Rodrigão, o Matheus, tá aí. Eu acho que é isso. E o RP também tava aí. Eu não sei se ele tá. O RP tá aí, mano. Monstro de Portugal. Então, é isso. Obrigado a todo mundo que participou. Acompanha a gente na live. O link tá aqui, ó. Na descrição. Fechou? É isso aí. Até mais. Até mais. Tchau.